Fala pessoal, tudo jóia? Estamos de volta com mais um vídeo do jogo Fishing Planet, mais uma sugestão aí dos amigos que deixaram nos comentários para poder ajudar na captura do peixe Jaú de troféu no mapa Mako Mako no Peru, para poder ajudar até uma missão específica desse peixe Jaú, então aí é usando os equipamentos gighead e também o lagostim, tem que ser esses lagostim aqui para a missão de maestria, então tem esse equipamento da DLC Araguaia 200 SE, resistência da linha dela é até 33 quilos no total, fazendo só um review rápido aqui e peso de isca de 50 a 80 gramas, o molinete A gente aí, Selvstar 7000, também do conjunto da DLC, tá? 7500 SE, né? Então a gente colocar essa linha de multifilamento, 34 quilos de resistência, com esse líder de 32, que a gente consegue fechar aqui o molinete, tá? Então tá aí Furcabon, né? O líder, tá? E junto aí pessoal, o gighead, né? 56 gramas, anzol 6 barra 0, o lagostim, tá? Então a gente vai mudando aí até o lagostim, mas a princípio vamos começar aqui, tá? Então o spot de início é para a gente pegar o barco, né? A gente vai até um ponto de spot ali que eu vou mostrar para vocês que a gente tem algumas opções lá para fazer os arremessos, né? É uma missãozinha um pouquinho chata aí, né? Para sair o Jaú aí de troféu bem grande aí, né pessoal? Nessa missão de maestria, mas para quem quiser aí também pescar aí de forma eventual aqui no jogo, né? O Jaú de troféu também aí, eu indico aí esse spot também é bom, tá? Então vou parar com o meu barco aqui e vou mostrar para vocês a localização que eu estou. Bom, então beleza, paramos aqui pessoal na boia marcada aí, vou mostrar aqui no nosso tablet, né? Então, dá um zoom, né? Vou mostrar que eu estou aqui em cima, tá? Então eu saí daqui, fui até ali, tá? Onde vocês viram aí eu parando o barco, né? Aqui na parte mais fundo, ó, aqui está a coordenada do barco, tá? E esse daqui pessoal, é para capturar aí o Jaú. Tem um surubim também único, bate aqui. Vou tentar pegar aqui o Jaú. Eita, essas boias complicadas aí. Está aí o Jaú de troféu aí, tá? Está a coordenada dele na tela também. Pegando com a isca lagostinha aqui azul, tá? Não precisa comprar com moedinha outra lagostinha. Também um amigo NDS aí mandou, tá? Também essa boia, ó, capturado também. Tem uma outra opção aí também, show de bola, né? Então, vamos tentar aqui, tá? Nesse local. É um peixinho chatinho de sair, né? Nessa missão. Então, recomendo fazer o quê? Arremessar aí, né? A isca. Esperar ela descer lá até o fundo, tá? Pessoal. Deixa ela descer lá. Quando bater no fundo aí do rio, aí do lago, né? Você vem recolhendo, tá? De uma forma também um pouco lenta. Não vem muito rápido, tá? Eu estou na velocidade 2 ali, posso diminuir para 1 e dando uns tranquinhos também, tá? É uma das opções. Se você tentar assim também, pode dar um sucesso aí e conseguir já capturar, tá? Então, você vem recolhendo e dá um tranquinho na vara para ficar lift and drop, tá? Ou também depois aí a gente vai mudando e vai colocar stop and go também na velocidade 2, tá? Eu vou tentar aqui algumas tentativas e eu volto aí, né? Próximo da captura, tá? Vou tentar ali até as 8 da noite. Se não conseguir, eu mudo aí para as 17 horas do próximo dia, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal. Então, fiquei aqui bastante tempo, né? Até as 8 aí, ó. Não consegui. Então, vou colocar aqui o pico de 17 horas. É o indicado, tá? É para capturar ele aí, mais chance de respawnar o troféu após as 17 horas. Então, tá aí, ó. 17 horas, tá? Para qualquer clima, beleza? Qualquer clima, ensolarado, nublado, passamente nublado, que tiver aí o clima, 17 horas é indicado, tá? Então, estou tentando no mesmo spot aí, né? Que eu fiz o arremesso, tá? No barco aí, ó. 33 metros, mesma coisa, tá? É, mudei ali a isca também, o lagostim, tá? Só para a gente também alternar aqui um pouquinho. E depois eu posso voltar para o outro lagostim e a gente vai testando aí, beleza? Então, mesma coisa, ó. Deixar a isca cair lá no fundo, tá? E vou vindo recolhendo aí no stop and go, velocidade 1 ou na 2, tá? Também. Então, é isso aí. Vou fazer algumas tentativas, tá? E eu já volto. E eu já volto. Opa, bateu um grande aqui, ó. Pessoal, vamos ver se isso aqui, né? É um de troféu aí, né? Ou um comum também, né? Depende da briga dele aqui com a gente, né? Se ele tomar linha, a gente tem uma grande esperança aí de ser um de troféu, né? Então, vamos ver. O bom é que o equipamento aqui é de 33 quilos de resistência, né? 32 quilos. Então, já dá uma ideia aí, ó. Se ele está tomando linha igual agora aqui, ó. Já posso ter um pouco de esperança, né? Eu estou pescando com esse equipamento, tá, pessoal? É, mas você pode pescar com qualquer vara que você tiver aí, tá bom? Estou só pescando aqui só para dar um exemplo mesmo nessa pescaria aí. E é um conjunto desse mapa, né? Então, essa vara aqui, bom, está vindo aí, ó. Está brigando até legal esse peixe, né? Às vezes engana também, né? Pode ser um de 20 quilos. Vamos ver aí. Opa! Beleza, ó. Está aí capturado um jaú de troféu, né? 22 quilos, né, pessoal? Já está bom também, né? Só para dar uma luz aí para vocês, né? Então, está aí o jaú de troféu. 22 quilos, 362, né? Dianinho bom também, né? Pessoal, 3 mil e pouco. XP de 2.495. Acho que também está bom, né? Aí para o mapa, né? Então, está aí, ó. Vou levar aqui ele, né? Vale lembrar, né? Que não é um grande peixe aí. Para fazer a missão de maestria, tem que ser de 30 quilos para cima, tá? Mas está capturado aqui, tá, pessoal? No barco, né? Igual mostrei novamente. Bom, vou mostrar aqui novamente aí a boia, né? Localização aí da captura, né? Então, fiz o arremesso aqui nessa boia. Esse daqui, ó. Consegui aí, ó. Deu 35 quilos, né? O horário aí, 17h35, tá? E a temperatura da água também. O anzol que eu usei, né? Fiz toda a anotação aqui, tá bom? Então, bate também o surubim, né? Que nem vocês viram, tá? Então, está aí o... Opa! Vou pegar aqui de novo. Vou mostrar a coordenada aí. Ó, surubim único também. Quem quiser aí, está aí o surubim, né? Bate aqui também. E está aí o jaú de troféu. 35 quilos aí no clima ensolarado, né? Beleza? É... Bom, eu vou fazer aqui outras capturas, tá, pessoal? Vou fazer outras tentativas também. Vou mostrar para vocês aí. Se não conseguiu bater aqui nesse local, tá? Igual mostrei para vocês no vídeo. Vocês podem tentar também à esquerda, ali, ó. Onde a boia do UNDS mandou para a gente, tá? Eu vou fazer uns arremessos nessa boia e vou tentar capturar ele também aqui. Exatamente na posição desse barco, né? E as opções que a gente tem, tá? Então, se bateu ali e não conseguiu, pode tentar também nessas outras opções lá que eu vou mostrar, tá? Então, vamos fazendo aqui agora, aí, essa... Bom, pessoal, fazendo aqui, né? Vou fazer um arremesso ali naquela boia, na outra ali da esquerda, né? Capturei aqui o unjaú, mas não tá brigando tanto, então aqui seja um comum aí, mas de qualquer forma, né? Igual eu falei, bate também de troféu lá, tá? Beleza. Tá vindo aí o bichão, vamos ver o tamanho dele, né? Ainda nada aí, briga mesmo, né? Peixe brigador também, muito bom. Mesmo sendo aí, né? Um exemplar pequeno, digamos assim, dá uma briga boa também. Só esperar um pouquinho, já tá vindo aí. Bom, então tá aí, ó, capturado, né? O unjaú, aí quase 20 quilos, né? Feito o arremesso naquela boia, agora eu vou tentar aqui nessa boia, tá? Essa outra opção, essas duas aqui, na verdade, tá? Também a gente tem como opção, tá? Com barco no mesmo lugar, né? Então, ó, fazer o arremesso ali mais ou menos, ó, uns 43 metros. Deixa a boia afundar, mesmo esquema, tá? Boia afundando, vou recolhendo aí, aos poucos, stop and go, lift and drop, né? Eu vou recolhendo aqui no stop and go mesmo, vou ver o que a gente consegue aí, né? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, fiz alguns arremessos lá, não consegui, então estou jogando aqui à direita do barco também, fazer mais uma tentativa aqui também, 24 metros aí, bem pertinho, não precisa ser tão longe também, né? Pode ser de 25 a 30, eu acho que está bom, né? E mesma coisa aí, vamos trabalhando aí, ver o que a gente consegue, né? Bateu um surubim de troféu, né? Então vamos só marcar essa boia aqui como uma referência também, ó, tá? Então está aí outra referência de boia, mesmo sendo do surubim, então já serve como uma referência aí para o jaú, tá? Só jogar nas proximidades dessa boia, né? Aí, ó, vocês viram que também possa ser com que dê certo, tá? Então de 24 aí mais ou menos deu, né? 25 aí, 30 metros, eu acho que é o suficiente, né? Bom, vou fazendo mais algumas tentativas e depois eu volto aí, né? Para finalizar o vídeo. Bom, estou com mais um peixe jaú aqui na linha, né? Voltei aqui para a primeira boia, né? O primeiro spot que eu mostrei para vocês, né? Tentei ali do lado direito, não consegui bater o jaú, só bateu o surubim. Então voltei para cá, fiz algumas tentativas e está aí, um jaúzinho aí bem pequeno, né? 18 quilos aí, né? Então, beleza. Agora vou mostrar aí meu cesto de pesca, né? Para a gente finalizar o vídeo, para não ficar tão grande, né? Então está aí, os peixes que eu capturei nessas tentativas, né? Então a gente conseguiu aí capturar aí 10 peixes, né? 4 jaú aí a gente bateu, né? Só um de troféu. Surubim aí também, né? A gente bateu uma quantidade boa de surubim. E um cuiu-cuiu. E é isso aí. Então o troféu deu esse aqui, tá, pessoal? E o surubim também de troféu aí que bateu, né? Mas está bom, né? Só para mostrar para vocês os spots aí, né? Que eu consegui aí capturar, tá? É, bom. Então, novamente aqui, ó. Então a gente consegue nessa boia, né, pessoal? Nessa boia aqui também, tá? Aí o amigo NDS que mandou aí essa boia, 1740. Esse lagostim verde, tá? Então está aí, ó. Clima ensolarado, né? Está aí também um surubim de troféu. Batido também bate lá o jaú. Vocês viram, ó. O jaú de troféu aí também, 39 quilos, né? Isca Chinas, né? Essa isca natural. E o surubim de troféu aí batido no lagostim também. Mas aqui também bate jaú, tá? Então a gente bateu. Foi aqui, né? Aí, ó. A tentativa mais fácil de bater o jaú, na minha opinião aí das tentativas que eu fiz, foi aqui, né? Opa! Vamos tentar pegar essa boia aí que está difícil. Espera aí. Um pouquinho de paciência aí. Então está aí, tá? Está aí capturado aí nesse horário, né? O jaú, tá? Também, igual eu falei, pode ser qualquer clima aí, facilmente nublado, nublado. Depois das 17 horas é o ideal, tá? Então pode tentar aqui também. Nesse spot aqui também bate, né? Aqui também. O que for mais fundo aí, né? Esses lados mais fundos aqui, né? A chance de bater o jaú, né? Vai fazendo uma rotação e testando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse vídeo. Não esqueça de deixar o like para ajudar. Valeu e até a próxima. Abraço! Abraço!